olá rapaziada hoje estou aqui em five nights air friday para vocês antes disso quero mostrar uma coisa pra vocês five nights air friday 5 episódio 3 hoje vai ser especial rapaziada hoje não vai ter fanart mas no próximo episódio vai ter fanart me segue lá no instagram no twitter e nas redes sociais na descrição entra no discord bora bater cento e poucas pessoas e é isso se inscreve no canal compartilhe e comente aí deixa muito like nesse vídeo ok deixa muito like nessa série maravilhosa de five nights air friday rapaziada mano five nights air friday está muito top mano promete mano five nights air friday está muito top e uma coisa vou falar a coisa a mais importante antes de tudo mano eu vou fazer outras coisas vai ter fanart aqui no canal episódio próximo episódio vai ter fanart ok eu tô esperando vocês lá beleza e rapaziada bora bater a meta de like aqui ok no canal beleza 30 likes a meta de hoje é 30 likes ok então bater 30 likes eu continuo na 5 5 beleza então rapaziada se inscreva também comente o que vocês gostam e comentem resta que na 5 5 estão aqui aqui então compartilhe para 10 amigos e se inscreva no canal para bater 700 inscritos até o final do mês e 1k é mil inscritos até o final do ano ok então é isso mano a gente vê no próximo episódio é esse bora para série então sem bora para vídeo então é isso bora nessa bora a meu deus e agora o mistério meu deus não tem meu deus e aí eu tô aqui um pouquinho triste eu não sei eu não sei mas eu não sei mas deixa eu Eu fiz aqui a porta, hum, eu sei, hum, foi tudo minha culpa, tudo minha culpa, foi tudo culpa minha, o Mike, o Mike conhecia tudo culpa minha, tudo culpa minha, o Mike. Tudo culpa minha, porque, porque tudo culpa minha, porque tudo culpa minha, ai, ai, hum, tudo culpa minha, e, isso, como uma coisa, eu pego um, uma coisa e, acho deitar, calma ai, então eu vou trocar de roupa, vou trocar de roupa, pra ver o que vai, dar a coisa, qual roupa eu vou pegar, qual visual, ah, quanto isso, eu vou pegar minha roupa e, deitar, até quase de frente de noite, vamos lá. Ai, ai, que que é isso, que lugar é esse, é, por que eu estou aqui, eu não estava trincado, por que, não, 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 droga, velho, não, que lugar é esse, Que lugar é esse, e agora, ai, Foxy, 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 não, faz tempo que não vejo Foxy, mas, por que, eu tenho um sonho, um pesadelo contra o Foxy, por que, Foxy, Ai, 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 come here, Foxy, 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 ai, ai, droga, droga, Foxy, 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 Cadê o Foxy, Cadê o meu celular, cadê, 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 a minha coisa, Foxy, 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 ai, 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 por que, ai, não, Foxy, cadê o Foxy, que me bateu, Foxy, Foxy, Cadê, 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 cadê Ele sumiu? Estou preparado acho Estou preparado para bater Cadê um objeto? Ele é uma coisa Bate Pox, cadê ele? Não 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 Fala Que preguiça Que preguiça Bicho Cadê meu celular? Ah está aqui Ok Notebook Deixa eu Faz uma coisa aqui Uhum Beleza Está top Quem é agora? Quem é agora? Quem é agora? Ah meu Deus Peter? Oi Oi Calma aí Ah calma aí Oi Oi Olá Tudo bem? Está conseguindo dormir? É Estou mais ou menos Está como se mais avante Estou na cabeça Ontem eu tive um pesadelo Senta aqui Pode sentar Senta aí Eu tive um Ontem eu tive um pesadelo Do Fox Ele me atacou Fox Mas o Fox não é que eu É que ele pareceu uma raposa Isso Uhum Eu não era só amigo Não sei Não sei Faz tempo Eu nem sei Nem lembro Faz Ele Eu vou contar a verdade Quem é ele Tu sabe quem? O Fox Ele Ele era uma pessoa muito Muito Amiga minha Quando ele morreu Ele virou Fox Morreu Daí ele virou Fox Como ele morreu? Ele Era O meu irmão Então Está dizendo que Foi o Afton Que fez isso? Ah Fiquei um café Eu já trouxe Fiquei um café Fiquei um café Para mim Que bom eu deixei Eu guardo Meu café Tá muito bom Um dia aí eu vou para De gracia Contar O resto das coisas Beleza Ah Tá bom Calma aí Eu vou lá fora Vou fazer uma chamada Calma aí Tá bom É sério Eu Eu preciso Eu preciso Me Mandar Conversar Sozinho E preciso Fazer outras coisas Vou Vou ver Vou lá fora Ah 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 Vitor Ah tá, já descobriu o cajaco do Maicon? O Maicon tá vivo aí? Eu acho que não. Vamo, vamo, vamo pra casa, vamo pra casa. Vem aqui, vem. Ué? Ué? Fui uma passageira? Tá, é, muito bom. Tá bom. Tá, eu acho que é continuando, como eu disse. Pouco percebi uma oportunidade de dizer que é o casaco, é afirmado que é o casaco com o Maicon, o Maicon tá vivo. Não, eu vou dizer que não, porque eu não faço a minha rima. Pô, tá vivo, pô, tá morto. Então vamo pro parque lá. Vamo pro parque lá. Vem contar justiça, eu não sei o que, alguma coisa, eu não sei o que, tipo, não sabe. Alguma coisa agora. Vamo pro parque lá. Ai, vai, 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 vai. Levantei. Ai, eu perci aqui. Tá, vai, 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 vamos. Tá. Ahn, acho que não é bom falar, ahn, isso bem aqui, né? Não, não tem ninguém aqui. Não, não tem ninguém aqui. Sim. Será que o Willer é tudo vivo? Não sei. Mas, como diz, só iria me chegar em casa em contato do corpo do Maicon, se eu não vai ficar vivo. Ahn, também não tem ninguém, mas tem alguma informação, se eu alguma coisa do Arthur? Não sei. Eu daqui a pouco eu vou lá ver, tipo, eu vou lá na casa do Harry. Harry? Uhum. Harry Harry? Uhum. É isso aí? Sim. Isto é um amigo do Arthur? Isto é um amigo do Arthur. Puxa, ele é o melhor amigo. Tá. Mas, o Maicon, e, não dá pra falar. Ok. 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 Eu vou indo lá na casa do Harry. Ok. Ok. Falo? Falo. Ok. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL